A campanha eleitoral deste ano já está nas ruas e a TV Vermelho foi conferir a arrancada de Fernando Haddad e a Prefeitura de São Paulo. Haddad vai começar a mostrar com muita clareza porque ele tem os melhores programas para a educação, para o transporte público, para promover os céus que a Marta iniciou, para aperfeiçoar o sistema do bilhete único. A arrancada do Haddad saiu às ruas de São Paulo e reuniu 5 mil pessoas. Haddad falou sobre a importância da coligação e disse que é com os partidos que vai construir o mandato e reconstruir São Paulo. O nosso principal adversário lançou a sua campanha num recinto fechado. Nós não vamos para o recinto fechado não, nós vamos para a rua falar com o povo para ganhar essa eleição. Nós não temos medo do povo, nós queremos o povo junto conosco, construindo o nosso plano de governo, fazendo o balanço dessa gestão, para fazer um grande governo para a cidade de São Paulo. Emocionada, Nádia Campeão afirmou que a sua coligação possui a melhor proposta e que juntos devolverão São Paulo ao povo. E eu estou muito feliz porque estou vendo aqui muitas mulheres e as mulheres vão fazer a diferença nessa campanha. Nós temos mulheres candidatas à vereadora, nós temos uma mulher candidata à vice-prefeita e nós temos mulheres lado a lado com a nossa campanha. O vereador Netinho de Paula, que acompanhou toda a caminhada, também externou seu apoio ao candidato. Você vê essa quantidade de gente no lançamento da campanha andando, gritando os nomes, acenando, você fica motivado. O carinho do povo é que motiva a gente a disputar. O Haddad falou da questão dos partidos, uma coligação forte que constrói um São Paulo forte. É assim que você vai construir, vai continuar construindo, fazendo o seu trabalho pelos paulistanos? Não tenha dúvida. É contribuindo para essa nova concepção de políticos e de política. Essa junção dos partidos, essa frente que se montou, a intenção é ter um bom plano de governo, opinar e todos poderem contribuir com uma cidade melhor. Fura a vitória, companheiros! Fura a vitória, companheiros!